Tá, eu sei que eu prometi voltar aqui na segunda-feira, mas não sei se vocês sabem, eu conduzo um blog de tecnologia chamado TargetHD.net e um blog de séries que hoje me deu muito trabalho. Mas eu estou aqui. Aliás, tem review no TargetHD sobre este produto aqui, o Smart Hub da Samsung. Eu não vou colocá-lo no vídeo porque eu estou utilizando o produto nesse momento, mas tem um review desse produto lá no TargetHD.net. Se tudo der certo, até o final de semana eu gravo um vídeo sobre esse produto e mando vídeo review também para esse canal do YouTube. Para o YouTube não, porque vocês já estão no YouTube, mas para esse canal. Dois assuntos, rapidamente, porque eu tenho pouco tempo para falar sobre isso. Primeiro, não se fale em outra coisa nas redes sociais. Mas a polêmica decisão da Anatel de bloquear ou interromper as vendas de novas linhas ou de novos chips das operadoras TIM, Vivo... Vivo não, a Vivo tá fora. TIM, Claro e Oi. Esse é o efeito do sono. Não fiquem com sono na hora de gravar esse tipo de programa. Mas a TIM, a Oi e a Claro estão proibidas de vender novas linhas ou estarão proibidas, né? Já que a decisão entre vigor a partir da próxima segunda-feira em alguns estados. Essa não é uma decisão nacional. Essa decisão foi tomada pela Anatel em estados específicos, mas que atinge os 27 estados brasileiros, se você juntar todas essas punições, por assim dizer, e elas foram baseadas nos dados levantados pela própria Anatel e junto aos órgãos de defesa do consumidor, relacionados à qualidade de serviço e índice de reclamações. São os dois itens mais sérios, por assim dizer, no caso das telecomunicações no Brasil para analisar a qualidade de uma prestação de serviço. O fato é que a TIM tá proibida de vender novas linhas a partir de segunda-feira em 19 estados brasileiros. A Oi tá proibida de vender em 5 estados e a Claro em 6 estados. Inclusive a Claro tá proibida de vender novas linhas no estado de São Paulo. E a TIM não. Acreditem se quiser. Bom, o que eu penso de tudo isso? Primeiro, a Anatel resolveu mostrar quem é que tem na mesa. ou resolveu pôr na mesa e mostrar quem é que manda. Não que a Anatel seja o órgão, assim, modelo, exemplo a ser seguido, mas vale lembrar que existem interesses por trás dessa decisão da Anatel, como ano eleitoral, campanha política, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos. Então há um interesse, ou na verdade um conjunto de interesses para colocar a casa em ordem para atingir esses objetivos comuns. Não que esteja acontecendo um sacrifício para um bem maior. Não, não é isso. É apenas um, como é que eu posso dizer, um dispositivo para que algo seja feito. No final das contas, quem ganha é o consumidor, por incrível que pareça. Essas três operadoras concentram 70% do mercado. E, assim, eu não quero generalizar, mas de fato, o serviço de telefonia móvel no Brasil, na grande maioria dos casos, é um serviço caro e muito abaixo do que é considerado ideal. O usuário brasileiro paga caro para ter um acesso à internet, paga caro pela tarifa de voz e tem um serviço abaixo do que é o aceitável. Eu não estou ganhando nada para falar bem da Vivo. Aliás, Vivo e Telefônica, sendo a mesma empresa, todo mundo sabe as brigas que eu tive com a Telefônica do passado. Mas eu sou assinante da Vivo desde janeiro. E das operadoras que eu testei, pelo ofício da profissão, eu testo todas as operadoras, a Vivo foi a melhor, assim, tem a melhor qualidade de sinal, a internet é uma internet minimamente aceitável. É claro, tem problemas como todas as outras? Tem. O preço é caro? É. Mas é, sem dúvida, o melhor serviço prestado entre as operadoras brasileiras. A TIM é péssima. A Claro que me surpreende, a proibição de São Paulo na Claro me surpreende, porque o serviço da Claro, pelo menos nas regiões onde eu trabalho, é melhor do que o serviço da TIM. E a Oi não tem muito o que comentar. Oi é a Nanica dentre as gigantes. Cada operadora tem 30 dias para apresentar um plano de incentivo, de estímulo aos investimentos em infraestrutura. No caso, eles têm 30 dias para provar para a Anatel que eles são capazes de crescer dentro da sua infraestrutura ou colocar investimentos para que a sua infraestrutura seja maior e que eles se tornem mais eficientes, tanto na questão de qualidade de sinal, quanto na questão de atendimento ao cliente. E se eles não conseguirem atingir os objetivos da Anatel, eles vão ficar proibidos de vender novas linhas. Quem sai ganhando com isso é a Vivo, porque é a única que não foi penalizada em nenhum estado brasileiro. Segundo os dados da Anatel, a Vivo apresenta os melhores resultados na média desses índices de qualidade estabelecidos pela Anatel. Só que também quem sai ganhando é o consumidor, porque se depois disso o brasileiro não tiver internet de qualidade, é porque o brasileiro merece levar na cabeça, porque não é possível. Detalhe, as operadoras que descumprirem essa punição vão ter uma multa de 200 mil reais por dia de descumprimento de punição. Então aí fica o recado. Eu particularmente achei ótima essa decisão, achei ótimo o que aconteceu. Espero que com isso pelo menos alguma coisa mude. Eu não digo que vai melhorar, mas pelo menos que alguma coisa mude nesse embrólio que é a telefonia móvel brasileira. Vamos mudar aqui de... É aqui, né? Aqui. É. É aqui. Vamos mudar de logomarca... Logomarca não, vamos mudar de legenda aqui, porque vamos falar do Emmy Awards! Hoje em dia deu brigar com o Vana Medeiros no Twitter e depois na gravação do spin-off. Os indicados ao Emmy foram revelados hoje numa cerimônia onde o comediante Jimmy Kimmel apareceu de pijama. Foi divertido, foi engraçado. Bom, todo ano a gente reclama do Emmy, que o Emmy comete injustiças, que o Emmy deixa bons indicados de fora, que o Emmy é isso, que o Emmy é aquilo, que o Emmy é veado. Enfim, esse ano não foi diferente, mas pelo menos não cagaram o Johnny Galeck e nem o Matt LeBlanc na minha cabeça. Eu fico feliz por isso. Muito feliz. E algumas injustiças acabaram ocorrendo, como, por exemplo, Parks and Recreation não recebeu indicação à melhor série de comédia, enquanto que Third Rock, que, na minha opinião, com uma temporada mais fraca, recebeu. Aliás, eu achei fraquíssima essa temporada de Third Rock. Que mais? Zoe de Chanel, todo mundo sabe o que eu tenho contra essa menina, mas, enfim, né? Todo mundo gosta dela. Foi indicado, já era esperado. Então, nada a acrescentar e nada a comentar. Outras injustiças, outros absurdos. Tinha o pessoal reclamando de The Vampire Dires não ter sido indicado. Gente, até parece que vocês não conhecem o Emmy. Eles nunca vão indicar a série da CW para essas categorias principais. Pra isso, galera... Ó, vou tentar me aproximar. Pra isso... Você, aí... Você, garoto que ouve Restart, tá ouvindo? Pra isso, existe o Team Choice Awards, que acontece domingo. O Boomerang vai passar ao vivo o Team Choice Awards, que nos Estados Unidos é transmitido pela Fox. Então, aproveita. São os prêmios The Vampire Dires, os prêmios Twilight, enfim. Aproveita o Team Choice. Essa coisa de achar que, realmente, uma série da CW vai ser indicada ao Emmy vai levar mais alguns anos. Por mais que vocês gostem de The Vampire Dires. Então, se conformem com isso. Mas, acho que a grande novidade do Emmy desse ano é Delta Web. Delta Web é uma série que passa nos Estados Unidos pela PBS, um canal público, mas é uma série... Uma coprodução britânica com os Estados Unidos. E é uma primeira vez que uma série de... Mesmo com cogestão na série britânica, pode ser indicada ao prêmio de melhor série dramática. Antes, elas estavam relegadas... Não digo relegadas, mas estavam na categoria de melhor minissérie ou telefilme. Mas, o Emmy, esse ano, abriu uma exceção e Delta Web está indicada a melhor série dramática com outras indicações. Melhor atriz de drama, melhor ator de drama. Meg Smith está indicada a melhor atriz coadjuvante. Então, tudo isso leva a crer que Delta Web é um dos fortes candidatos a vencer o Emmy. Tem o maior número de indicações. Tem uma indicação apenas a menos do que Mad Men esse ano, que é a série mais indicada. De novo, a série mais indicada. Breaking Bad vem muito forte. Eu acho que o Emmy nas categorias dramáticas e na categoria de minissérie ou telefilme, que também tem várias séries com prestígio. O Halfways e McCoy, espero ter falado certo. Acho que o McCoy e o Halfways. Enfim, o American Horror Story, que se colocou como minissérie ou telefilme. Mas, Game Change da HBO, que conta a história de toda a estrutura, ou como foi criada a polêmica em cima da Sarah Palin, como foi aquele processo de escolha ou não da Sarah Palin como candidata a vice-presidente. Tem grandes produções em minissérie ou telefilme que tiveram mais visibilidade esse ano, o que torna a disputa mais acirrada. E melhor série drama, como sempre, são categorias muito disputadas. Esse ano, além de Downtown Web, a gente tem Homeland, que é uma grande série, uma grande temporada. Claire Dennis e Damon Lewis mataram a pau. Estão indicados nas suas respectivas categorias. Então, a gente vai ter um Emmy bem concorrido. Talvez, acho que, na minha opinião, grande pecado, Parks and Recreation não ter sido lembrada a melhor série de comédia. Community não ter... tem uma indicação técnica. Primeira vez que Community é indicado ao Emmy com uma indicação técnica. Simplesmente não ter sido indicada. O que mais? Tem algumas coisas mais focalizadas que eu quero ler a lista com calma durante a tarde pra comentar no podcast spin-off que vai ao ar na segunda-feira. Bom, é isso, né? Agora eu tenho que trabalhar? Tenho que trabalhar. O Xbox tá ali me esperando, o Xbox 360. E eu nem chego perto dele. É tudo bem. Ó, se você quiser me seguir no Twitter, pra ouvir as minhas mensagens carinhosas para a galera de Glee. Aliás, Chupa Glee! Nenhuma indicação nas categorias principais. Parabéns, Emmy. Isso já é um progresso. Se vocês quiserem ver essa rabugentice, essa coisa ranzinza pra alguns mal educada, no Twitter é só me seguir no arroba oeduardmoreira. Mas seria legal você seguir os meus blogs. O arroba target HD e o arroba spin-off TV séries. Esses assim merecem ser seguidos porque são contas muito mais educadas do que a minha no Twitter. Posso desligar, né? Tá, tô desligando. Até mais.